Os moradores de Resende, uma cidade lá do Rio de Janeiro, repercutiram as redes sociais com imagens e vídeos Deu uma formação de uma nuvem misteriosa durante um temporal lá em Resende Que coisa galera! Na quarta-feira, no dia 10, o canal pesquisando curiosidades aqui, pronto para desvendar mais um mistério Vocês mandam nas redes sociais tanto vídeos quanto imagens E a gente está aqui e vai fazer um conteúdo desses É claro que não poderia faltar mais um Ah pessoal, em novidades eu vou fazer uma playlist exclusiva para os vídeos de mistérios aqui no canal Tá joia? Durante um temporal, uma chuva no município, como eu falei anteriormente Então se você já ficou curioso, o que será que é essa nuvem misteriosa? Da onde ela surgiu e o porquê que ela é misteriosa? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre essa nuvem misteriosa Mais um mistério para o canal pesquisando curiosidades desvendar O nome é Gustavo Henrique e a nuvem veio de uma forma que lembra uma água viva gigante pairando no céu Tendo no seu interior diversas incidências de relâmpagos, é claro, por causa do temporal Mas o que chamou a atenção mesmo não foi temporal, não foi a chuva em si, mas sim essa nuvem A forma dessa nuvem e mais algumas coisas misteriosas que eu vou contar ao decorrer desse vídeo Que assustou muita gente nesta semana Então vamos passar o vídeo aí dessa nuvem misteriosa O que é isso? O que é isso? Como vocês puderam ver, bem misterioso mesmo E ela se parece bem com uma água viva Que coisa misteriosa Vamos lá ver se a gente consegue desvendar esse mistério O caso chegou às autoridades municipais Como a defesa civil, o corpo de bombeiro lá da cidade de Resende Segundo o diretor Flávio Germano, as imagens de fato mostram uma formação inusitada de nuvens Acontecendo durante um temporal típico da região Então esse temporal é comum acontecer durante o verão, certo? Mas não dessa forma que aconteceu, dessa forma misteriosa que aconteceu dessa vez Abre aspas Nós recebemos as imagens e remetemos o pedido de auxílio e informações técnicas para meteorologistas do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos Ou melhor, CPTEC Acho que é assim que se fala essa sigla Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, ou INPE Com sede em Cachoeira Paulista, lá em São Paulo Fecha aspas, comenta aí Segundo o CPTEC, INPE Informou ao canal Pesquisando Curiosidades Que como sempre também entramos em contato Com algumas pessoas, com alguns especialistas Para que eles nos expliquem E para que eles deem as suas versões Fala, não me diga Nesta sexta-feira Ele falou que a formação da nuvem Que chamou tanta atenção Os resendentes Não só os resendentes daquela própria cidade Os moradores daquela cidade Mas de todo mundo do Brasil que viu essa notícia Para vocês terem uma noção Tinha gente aqui perto da minha cidade Falando sobre essa nuvem misteriosa aí Mentira Lembrando que eu moro no Paraná Então olha a distância É mais comum do que boa parte da população imagina Sendo muito registrada no verão Em diversas partes do Brasil A meteorologista Caroline Vidal Analisou imagens que já haviam sido remitidas Pela defesa civil de Resende E confirmou que se trata da nuvem Que milionemos? Acho que é assim hein Um nome de nuvem muito diferente Eu nunca tinha ouvido falar nisso Mais conhecida entre os especialistas Como a nuvem dos temporais Então o nome dela é diferente Um nome misterioso Mas ela é bem conhecida Por ser uma nuvem dos temporais Nuvens associadas a chuva forte E as vezes fica mais intensa A nuvem é formada em posição vertical Tendo uma base baixa e um topo mais alto Se for muito intensa Pode chegar a atingir mais de 10 km de altura O ao São nuvens com desenvolvimento vertical maior E no seu interior registra muita água, gelo E bastante descargas elétricas E rajadas de ventos muito fortes É um fenômeno diferente Mas comum Fecha aspas Explica Caroline Vidal Caroline Vidal cita ainda Outros fatores climáticos Que podem contribuir Para este tipo de formação desta nuvem Abre aspas A nuvem de chuva Se forma pelo calor e umidade do ar As vezes tem sistemas Meteorológicas Que podem favorecer Sua intensidade Como a presença de um cavado Que favorece movimento Posição ascendente Do ar quente e úmido Fecha aspas Observa ela Na meteorologia O cavado é um sistema de baixa pressão Em níveis médios e altos da atmosfera Certo? Entenderam até aqui? Está explicadinho Sobre tudo essa nuvem misteriosa Todos repercutiram nas redes sociais Perguntando o que era E todos estavam chocados Babando nessa nuvem misteriosa Nesse mistério E também tem aquelas suposições Que vocês bem sabem como é Fim do mundo? A formação da nuvem Do céu de Resende Ganhou várias definições Nas últimas horas Onde nenhum especialista Tinha comentado Ou falado sobre o caso Que o canal Pesquisando Curiosidades Não tinha feito um vídeo sobre isso Que agora vocês estão mais tranquilizados Né? Assim eu espero Pelas redes sociais Internautas Comentaram Os diversos vídeos E imagens Dessa nuvem Fazendo a associação Do prenúncio Do fim do tempo Que é bem comum De várias coisas Que está acontecendo Como essa pandemia As pessoas acharem Que é o fim do mundo E até mesmo A chegada de extraterrestres Podia ser, né? Fecha aspas Abre aspas O que é novo O que é novo Diferente Causa estranheza Nas pessoas É claro E elas já vão Para as redes sociais Jogando imagens Vídeos E perguntando E falando Interagindo Sobre aquele assunto Sobre aquele mistério Que está circulando Recentemente Em todas as plataformas Na internet toda Com a explicação técnica Muita gente Ficou morrendo de medo De olhar para o céu Vai que eu olho para o céu E aparece um negócio Desse, credo É mesmo, é? Agora todos vocês Sabem que foi um fenômeno Da natureza Muito comum Agora no verão Fala Não me diga Beleza? Então fiquem calmos Fiquem tranquilizados E compartilhe esse vídeo Para geral Para a galera toda Entender que isso Foi apenas uma coincidência Não tem nada aí De extraterrestres Fim do mundo Não foi dessa vez Mais uma vez Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem mais vídeos Como esses De vídeos que foram gravados De imagens De mistérios Capturados Pelo Brasil E pelo mundo afora Só vocês irem Nas redes sociais Do canal Pesquisando Curiosidades Que vai estar passando aqui Na tela No Instagram E no Facebook Do nosso canal Manda lá Que a gente Com certeza Vai trazer um vídeo Sobre isso Para vocês Tá bom? Também deixo aqui Nos comentários dos vídeos Ideias Para a gente Fazer de vídeos Ok? Se inscreva no canal E ativa o sininho Da notificação Porque toda segunda Quarta e sexta Às 18h30 Tem vídeo novo No canal Que vocês sabem Muito bem Curiosidades Lendas Mistérios Como esse E notícias De famosos E tudo mais Eu aguardo vocês Lá nesses três vídeos Da tela final Não se esqueça De se inscrever No canal Senão o pesquisando Vai ficar muito triste Beleza? Então é isso Galerinha Eu vou indo Brincadeiras à parte Como sempre E desvendado Mais um mistério Vamos lá Vamos mandar mais Que o pesquisando Quer desvendar Mais mistérios Fui Até a próxima E desvendado